Condutores, uma aula de sinalização de solo. Estão vendo essa marcação no asfalto aqui, branca, com esse risco? Significa que ninguém mais pode estacionar depois do risco. Só quando começar uma ou outra. Estão vendo aqui no solo, esse daqui? Esse risco significa que ninguém mais pode estacionar para trás. Agora eu vou mostrar para vocês uma área zebrada. Vê só, hein? Sair para comer um sushi. Vi a sinalização, lembrei de vocês. Nessa área aqui, em que está pontilhado, pode estacionar. Nessa área que tem o zebrado, aqui, não pode. Vocês veem que é em cima de uma curva, não teria espaço suficiente. E tem uma guia rebaixada, que é uma entrada de portão. Jamais estacionem em cima de área zebrada, certo? Só onde tem a linha pontilhada. Você vê, por aqui, tem espaço lá do outro lado. Por que eu não posso estacionar lá? Porque não tem essa marcação pontilhada aqui. Não tem a delimitação da vaga permitindo estacionar. Só por esse motivo. Encontrou esse risquinho aqui, ó. Não pode estacionar além dele. Só quando tiver um outro. Vejam que aqui, guia rebaixada. Mesmo sendo terreno baldio. E aqui, o espaço não pode estacionar além dele. Ok? Prestem atenção. Só estacionem onde existe área, linha demarcada no solo para isso. Até mais, pessoal!